E aí galera, até com mais um vídeo, até com mais um vídeo aqui no canal e hoje aqui com um grande truque Simulator 2 Enfim, hoje eu vou mostrar pra vocês o passo a passo de como fazer a habilitação de vocês, né, certinho aqui Primeiramente vamos aqui no canto, ó, superior esquerdo galera, digitar aqui o nome, beleza? Eu vou botar aqui meu nome, botar só assim, beleza? Nome da empresa, eu vou botar assim A gente já vai lá pra parte principal, né, que é o que vocês querem, beleza? Sem negar ainda não tenho, ó, primeiramente vamos aqui, né, nesse pouquinho de exclamação aqui em cima E vamos apertar no número 1, eu vou, e sim, né, eu vou mostrar pra vocês como fazer, né, essas missões aí passo a passo Então assiste o vídeo até o final e não pula nada pra você estar aí acompanhando tudo E já vai deixando o like aí no vídeo aí, beleza? Então vamos aqui então pra missão número 1, galera Vamos aguardar o carregamento, a gente vai fazer essa missão Bem-vindo à autoescola de condução Pouser, né, algo assim Missão 1, arranque e pare o motor, galera Vamos fazer aqui então, olha só Vamos aguardar o carregamento, vamos começar Vamos aqui então, já estamos aqui, ó Vamos aguardar o tutorial, galera, ó Aperte o botão do motor para colocar o caminhão em contato Então vamos apertar aqui, então, mas a setinha tá indicando Apertou Espera Agora, ó, apete o botão do motor novamente para finalmente ligar o caminhão Ligou Mesma coisa que na vida real, galera Dar o primeiro giro, ligar o sistema elétrico Segundo giro, liga o caminhão, beleza? Muito bem, agora vamos desligar o motor Ó, vocês vão vir no caminhãozinho aqui em cima, na setinha, ó E vão apertar nesse botãozinho que tá do ladinho aqui, ó Do ladinho do X Pronto Desligado o caminhão, excelente Você passou na missão 1 Missão concluída, galera Eu vou mostrar todas elas, tá? Então, fica ligado aí E não pula nada para não estar perdendo nada, beleza? Vamos aqui então Missão 2 Vamos apertar aqui o número 2 E vamos dar um sim Vamos aguardar aqui, então, o carregamento Pronto, galera Missão 2 Usando a câmera, beleza? Eu cortei o par do carregamento para não ficar muito grande o vídeo, beleza? Mas, enfim O que importa é guardar, ó Pressione no meio da tela e arraste o dedo para mover a câmera Vamos ficar apertando em cima da setinha E arrasta para o lado, ó Para esse lado Parou Parou aqui, beleza? Pulsione duas vezes rapidamente no meio da tela para centralizar Dá dois cliques na setinha Pronto Concluído Vamos aqui, ó Põe Essa é a maneira mais fácil de retornar a visualização inicial Agora aguarda Espera Espera Agora você aprenderá como usar o espelho lateral direito Lembrando, braço direito aqui Ó Aperta no meio da tela e vira para o lado direito Até aqui Parou Espera Ó Pressione o espelho para ampliar, ó Aí fica segurando em cima da setinha Na frente da setinha, galera Em cima do espelho Pronto Fica segurando por alguns segundos Tá aqui Agora pressione o espelho novamente para retornar a visualização Fica certinho clicando em cima do espelho E fica segurando por alguns segundos Seis segundos e solta Beleza Bem, você já sabe como usar o espelho lateral direito Ok Aguarda Agora vamos opender instrumentos Vamos esperar Pressione qualquer metidora no painel para ampliar, ó Vamos aqui Vamos Fica segurando o meio da tela e baixa a câmera Na verdade não dá, né Então o que vocês vão fazer Embaixo da setinha, ó Clica em cima do velocímetro, galera Fica segurando em cima do velocímetro 3 segundos e solta Ampliou Beleza Aguarda Agora pressione qualquer metidora novamente para retornar a visualização inicial Vou ficar pressionando em cima do velocímetro 3 segundos e solta Beleza Fica segurando 3 segundos e solta Agora Bem feito Agora vamos sair um pouco para experimentar a câmera externa Aguarda Pressione o botão câmera, ó Setinha lá do esquerdo da tela Aperta na câmera Pronto Espera Ó Pressione no meio da tela e arraste o dedo para mover a câmera, ó Fica segurando, ó, e move aqui para a direita Arrasta para a esquerda, na verdade, ó Só fica andando assim Você pode ampliar com dois dedos ao mesmo tempo Separando-se, ampliando, ó Dois dedos no meio da tela E puxa os dois para frente e para trás Beleza Aperta na câmera novamente E aguarda Excelente Você passou na lição 2, galera Agora vamos para a lição 3 Aperta aqui no número 3 Dá sim Beleza Vamos aguardar o carregamento Eu já volto com vocês Lição 3 Entra e saia do caminhão Beleza Vamos lá então, galera Vamos aguardar aqui Espera Aperte o botão Ações da pessoa na barra superior Lá do sul Em cima aqui, galera No bonequinho da tela que está clicando Você aperta Agora, ó Aperte o botão caminhar Aperta no bonequinho, galera Do lado do x Beleza Bom, agora você pode Você aprenderá a se mover Pelo mundo Vamos lá então Use o stick esquerdo Para afastar o suficiente Do caminhão Ó, aqui Botãozinho Do lado esquerdo Aqui, galera Não dá para trás Só isso Vem para trás Para trás Para trás Parou Use o stick de esquerdo Para se afastar o suficiente Do caminhão Depois de você se afastar, galera Você espera Vai se afastando Mais um pouquinho Pronto Fechou Use o stick do lado direito Para olhar para em volta Ó Aperta no direito Puxa para o lado direito Ó Fica puxando Dando 360 graus Agora use o stick Para caminhar até a porta Ó Anda até a porta, galera Pode usar só aqui O esquerdo Tá bom Só para ir até a porta Vamos esperar Ó Vai em certinho Em cima Esparou Aperte o botão dirigido Esse bonequinho Aqui em cima, galera Ó A certinha Tá indicando No vidro do caminhão Apertou Entrou no caminhão Fechou Se ele trabalha Para você passar na lição 3 Agora vamos, galera Para a lição Número 4 Acompanha o vídeo E não pula nada Para não estar perdendo nada Beleza Aperta aqui então Ó Número 4 Dá sim Beleza Fechou Guardar o carregamento Lição 4 Condução básica E estação de serviço Galera Acho que agora A gente vai dar um rolê Com o nosso caminhão Galera Vamos aguardar aqui então Ligar o motor Ó Seguinte Botãozinho aqui em cima Da luz Dá um clique nele Espera 1 2 3 Segundo Aperta de novo No botão vermelhinho Agora Ligou o caminhão Perfeito Galera O que a gente vai fazer Como obter combustível Galera Vamos aguardar Aguarda Aguarda Pressione a tela GPS Ó Aqui no painel Galera Ali ó Fica perto Em cima da setinha verde No painel Na frente da branca Fica pressionando E solta Ligou Pressiona 3 segundos E solta Aperte no botão No botão de estação de serviço Ó Tá vendo esse postinho aqui Desenho da postinha Na frente da seta branca Aperta nele Fechou Tá pesquisando E parece que está procurando A melhor rota Aguarda galera Aguarda Espera Pressiona o GPS novamente Para retornar na visitação inicial Fica apertando 3 segundos E solta Beleza Fechou Pressiona a alavanca de câmbio Para colocá-lo No modo Direto Direto né Ó Fica pressionando E arrasta Para o D Aqui ó Fica pressionando o D Galera Pronto Ficou apertando o D Foi Vai ter o acertador Para começar a se mover Galera Aperta no acelerador Acelera galera Acelera ó Aperta O caminhão parar Completamente Beleza Pressionando o freio Parou Gira o volante Até chegar ao limite Galera Fica virando no máximo Aqui galera Girou Beleza E fica segurando Agora volta o volante Gira para o outro lado Pronto galera Pode soltar Agora Dirige até A rua Para obter Sinal de GPS Vamos sair aqui Para fora Galera Vamos acelerar O caminhão Cuidado Para não bater Na cerca Ali E vamos Aqui até Sair na rua Vai virando Aqui para a direita Galera Vira para a direita Vai devagar E vamos Simbora Galera Pronto ó Já obtemos Sinal de GPS Galera Segue essa rota Aqui ó Se você se perder No GPS Do mapa Segue Segue aqui ó Vira aqui Para a esquerda Vai virando Cuidado aqui Pode vir com tudo Porque não tem veículo Na azul ainda Epa Tão mais travada Mas vamos embora Só vai por aqui galera Vai por aqui de boa Lembrando que são duas mãos Então Era a linha para ser pontilhada Amarela né Mas está branca né Mas beleza Mas ok Vamos embora aqui então ó Vai indo aqui pelo meio Pega essa estradinha de boa E vai acelerando devagar Para de acelerar Não precisa acelerar Vai freando Depois da placa Vocês começam a frear galera ó Apertando a placa Freia E vamos entrar aqui no posto ó Vai devagar Cuidado Ó O que a gente vai fazer galera A gente vai em cima do ícone verde ó Em cima desse ícone verde aqui Vira o volante todo Parou Pronto O freio é ruim Mas funciona Deixa eu olhar uma coisa Ah eu passei muito Beleza Vira a câmera aqui ó Bota a ré aqui do lado ó Só aperta no R E acelera Vamos virar aqui Até ficar aqui certinho Fechou Freia Vamos botar no neutro Tem que se acelerar certinho em cima né Então vamos dar mais ré aqui Pronto Agora bota no neutro Ó Bota no neutro E desligar o motor ó Vem aqui no caminhãozinho aqui em cima Botãozinho verde Desligou Saia do caminhão Aperta no xizinho Aperta no bonequinho aqui ó E aperta no bonequinho novamente Fechou ó Botãozinho aqui esquerdo pro lado Direito pro outro Ó Até chegar aqui galera Se tiver barulho de ganso De marquita É porque tem obra Tem bicho perto Então desculpem por isso Beleza Continuando ó Você vai andar Até ficar em cima desse ícone vermelho Ficou? Mais um pouquinho Mais um pouquinho Pronto O que eu vou fazer? Vira pro lado ó Aperta no ícone do postinho aqui Fechou Agora galera Ó Pressione e mantém o dedo na área destacada Até o tanque ficar completamente cheio ó Tá vendo esse vermelhinho no tanque galera? Fica segurando o dedo em cima Pronto Pra ficar mais realista ó Pode botar pro lado aqui ó Pra ficar mais da hora né É não fica bem certinho Mas só tem que pressionar o dedo em cima Que dá a vermelha Até o tanque encher galera Deu Eita Tá R$17 O litro galera Ô louco R$17 na verdade né Mais ou menos Muito caro hein Mas beleza Muito bem O nível do combustível está completo Aguarda Pressione o botão fechar Pra concluir o carregamento ó Setinha lá do direito Fechou no xizinho Pronto galera Vocês podem se mover ó Vamos lubrificar Vamos Verificar o lubrificante e o líquido ó Vira pro lado de carro do caminhão Ó Até essa próxima setinha aqui Anda em cima E vira pro caminhão aqui ó E anda até ficar em cima ó Apareceu esse deus Tá bom Aperta no lubrificante aqui do lado ó Lado em cima aqui da tela setinha Aperta Fica segurando ó Pressione e mantenha o dedo na área Destacada até o lubrificante Seja completamente cheio Fica apertando o dedo No botão vermelho aqui ó No meio da tela Na mancha vermelha E aguarda galera Até lá em cima do lado do xizinho Fica cheia a barrinha Beleza Ó Tá bom assim Nível do lubrificante É o ideal Ok Agora galera Vamos aguardar Pressione o botão fechar Procure do carregamento Xizinho no lado direito Aqui da tela em cima Fechou Beleza Agora Aperte o refrigeramento de óleo Fica apertando Aperta no botãozinho de óleo Aqui em cima da tela Fica ó Pressione e mantenha o dedo na área Destacada até que o líquido Do arrefecimento Seja completamente cheio Fica apertando o botão vermelho Espera 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 Encheu Beleza Bom Você já sabe como Viverificar e preencher os Níveis de lubrificante Refrigerante Tá Não consegui Pressione o botão fechar aqui em cima Lado direito Fechou Beleza Agora vamos voltar pro caminhão Anda pro lado aqui E vai em cima desse círculo vermelho E olha pro caminhão Apareceu aqui em cima No vidro do caminhão Galera Finalmente Volta pro caminhão No vidro do caminhão Aperta Fechou Vamos mudar a câmera aqui Magnífico Você passou na lição 4 Vamos para a próxima missão Aqui então galera Não pula o vídeo Acompanhe até o final Pra você saber todas Já estamos quase acabando Vamos mostrar a missão 5 Tchau Tchau